Bom dia, boa noite a todos, sejam bem-vindos, espero que vocês estejam bem, estava aqui a tentar depois aqui a gravar, percebemos que algumas pessoas não vão conseguir então estar ao vivo a poder assistir a esta informação valiosa e que sem dúvida depois iremos partilhar também a gravação para quem possa assistir mais uma vez e possa realmente colher esta informação incrível. Espero realmente que vocês estejam bem, independentemente do tempo que estão conectados a esta grande marca e este grande projeto pelo mundo fora, há uns, sei que estão há alguns dias, outros há semanas, outros há meses, não é? Mas é importante nós estarmos unidos e realmente o conceito de comunidade que nós estamos a criar ao redor do mundo impressiona, acaba por arrepiar e fazer já aqui uma introdução simples, porque depois também vamos ter aqui o nosso querido Márcio, também partilhar um pouquinho da visão dele. O conteúdo que nós vamos aqui partilhar, portanto, vai realmente ajudar-te, é prático, é simples, é curto, mas vai realmente ajudar-te a ter a visão certa da própria empresa, sabermos também que estamos a finalizar um ano e a começar um ano também incrível e a melhor forma de, sem dúvida, teres um ano que vem extraordinário e acabar muito bem este ano também. A informação que nós vamos passar realmente é para todas as pessoas que estão conectadas com a comunidade, ou seja, sabemos que há pessoas conectadas com a PLC Última apenas como residual, não é? E aquilo que também vamos passar pode realmente ajudar-te e também alavancar um pouco mais a tua área financeira, como também quem está conectado com a PLC Última e ver realmente aqui um veículo que possa alavancar a sua área financeira e, por consequência, a sua vida também. Realmente o conteúdo é divinal. Quero partilhar também, isto aqui é uma partilha mais pessoal, minha, e partilhar realmente do coração, que a última semana foi magnífica, porque não só aquilo que nós temos vivido desde que estamos conectados com este projeto, mas a última semana foi incrível, várias reuniões consecutivas com o Alex, com o fundador e vivi coisas que nunca tinha vivido na minha vida em relação a termos de negócios, a proximidade que se tem com a empresa e, acima de tudo, é quando nós estamos conectados com ele, sem dúvida não se nota nada que ele é o fundador ele não faz distinção a quem é membro, ele é como se fosse membro também da família, acolhe-nos também como família e é impressionante o que este homem está a fazer ao redor do mundo e quem ainda não tem confiança máxima nesta empresa, quem ainda não tem confiança máxima neste senhor chamado Alex, que na verdade é um homem com um H grande, não é? Surgir que abras a tua mente e começas a confiar a mil por cento, porque quanto maior é a tua confiança maior é o teu empenho, quanto maior é o teu empenho, maior é a tua dedicação, quanto maior é a tua dedicação maior é o teu resultado, então acredito que a confiança também vem com resultados e quero dizer que este já, que pode não ser a tua visão, óbvio, se assim o for não importa o tempo que vais levar, mas corre rápido, tá? E se eu te puder dar uma pequena sugestão, chega a diamante rápido para poderes vivenciar aquilo que eu tenho de vivenciar nos últimos dias e mais uma vez aqui agradecer a quem nos partilhou o projeto tanto a Ana como a Márcia também, que nos fazem proporcionar porque não é só a parte financeira, é a quantidade de coisas que nós vamos vivendo não é? De emoção e isso é mágico, mágico, mágico então desta aqui, se a dica que eu te puder dar já de início é chega a diamante rápido, mais do que a parte financeira óbvio que é transformadora e é para isso que cá estamos, não é para realizar sonhos mas chega a diamante rápido para começares a vivenciar porque por mais que nós tentemos fazer lives por mais que nós tentemos passar a informação por mais que nós adorávamos, nós temos uma pen colocar na mente e colocar na vossa para vocês vivenciarem e mesmo que isto fosse possível, não há nada melhor do que tu mesmo estás a viver estes momentos e são extraordinários, tá? Óbvio que aquilo que... eu vou apertar aqui a tela, fazer aqui uma pequena introdução passar aqui algum conteúdo há dois temas muito importantes para mim são três temas importantes mas aqui um que não ficará a 100% não é de toda a informação porque vamos depois ter tutoriais da empresa mas ficarmos aqui com uma pequena divisão em relação ao projeto em si, tá? e é toda a estrutura que vem aí a longo prazo, curto, médio e longo prazo vou apertar aqui a tela, vamos lá então, um dos pontos fundamentais e já estava esta tela partilhada antes de começarmos aqui neste caso o treino preparar o teu futuro hoje e o que vai fazer com que realmente eu tenhas muito sucesso não só... nós sabemos que a parte do sucesso é sempre relativo existem pessoas com sucesso e depende do sucesso que tu queres ter mas preparares o teu futuro hoje faz todo o sentido porque adiar, adiar, adiar e nada melhor porque estamos no final do ano sem dúvida tu podes estruturar e reforço mais uma vez não penses no início do ano termina bem este ano se não estamos em época ou não é vestível para quem festeja tem parte do Natal para ser parte do ano nova virada e não é nada melhor do que uma melhor fase deste final de ano para tu podes estruturar realmente aquilo que tu desejas então prepara realmente o teu futuro hoje, tá? toma uma decisão e essa decisão tem que ser tua tem que vir no teu interior dizer assim a partir de hoje fará isto a partir de hoje tomei uma decisão e o poder da decisão é impressionante tá? o primeiro ponto que quero partilhar é que nós vamos entrar num plano de ação estamos já num plano de ação não é óbvio que nós não faremos o segundo e este final do ano está a ser impressionante mas vamos depois sem dúvida entrar num plano de ação poderosíssimo que qualquer pessoa se colocar em prática realmente pode alavancar aquilo que deseja para si tá? vários pontos nós vamos ter claro que faremos aqui um plano de 90 dias já desde o início eu deixo aqui também informação para quem ainda não conseguiu acompanhar dia 3 de janeiro faremos uma nova live onde todos estaremos juntos e vamos partilhar o chamado plano de 90 dias o que fazer como fazer a quantidade que fazer aquilo que tu podes ter nas tuas mãos e durante 90 dias trabalhares intensamente sim eu acredito que podes bater diamante em 90 dias tá? vais ter que continuar a ter aqui nas tuas mãos e às vezes as pessoas não dão valor a isso não é? como não dão valor a formações não dão valor às apresentações não dão valor aos apoios técnicos não dão valor aos eventos não dão valor ao conteúdo que é partilhado nos grupos não tem mal não é um julgamento nós estamos aqui a dizer que tem que ser cada um isto somos não é? empreendedores independentes investidores independentes cada um segue o caminho que sugere aliás tudo aquilo que nós fazemos seja em que área for seja negócio na área de empreendedorismo na parte financeira que vou aqui a partilhar são sugestões que a pessoa é livre de fazer ou não fazer não é? mas as apresentações online a ver aqui as ferramentas que te vai ajudar a nos mantê-las de forma intensa e neste plano a nos mantê-las de forma intensa para que tu possas realmente trazer convidados partilhar com o máximo pessoas possível e aproveitar o sistema de trabalho isto é só aproveitar no sistema de trabalho continuaremos também com formações e apoio online constante como também temos aqui já uma estrutura de eventos presenciais com apresentações também do projeto para podermos vivenciar e formações também nesses mesmos eventos vamos fazer uma primeira metade da apresentação para convidados uma segunda metade de formação intensa não é presencial para membros da PLC última mas um dos focos e nós temos essa visão porque está tudo a começar independentemente da empresa ter 1 milhão 1.5 milhões de membros a nível mundial a nossa família nós estamos a iniciar sabemos que aquilo que nós estamos a criar ainda é bem pequenino para milhares de pessoas que vão estar conectadas a partir dos nossos sims porque é assim que funciona nós vamos replicar isto em todo o mundo onde nasceram organizações em todo o mundo nós vamos replicar não só as apresentações como as formações porque trabalhamos online é o poder do online mas sabemos que o presencial ajuda demais vamos também ter os jantares de negócios ou seja que já foi feito até um que eu vi as imagens neste caso na cidade aqui em Portugal mas vamos replicar neste caso também os jantares de negócios não só em todo o Portugal e várias cidades como também pelo mundo fora é só aprender a fazer é conexão tem a ver com conexão com pessoas porque há pessoas que necessitam dessa mesma conexão e vamos ter também prémios neste caso incentivos e viagens então tu vais ter aqui um plano de 90 dias que repara bem vais aprender ao colocares em prática coisas básicas aquilo que tu vais escolher e vais ter aqui um sistema intenso 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 então a tomada de decisão que tu podes ter ok e a decisão não é preciso demorares 10 dias do final do ano para tomar essa decisão estrutura estrutura tudo aquilo que tu desejas tudo aquilo que tu queres aproveita já nestes últimos dias porque há pessoas à procura de não é quando a pessoa está à procura não existe dia certo está à procura partilha e ajuda ao máximo pessoas possível e entra no movimento vamos criar é um momentum tá e sem dúvida o Alex e a empresa tem uma visão que é total domínio não é quando se chama total domínio não tem nada a ver com agressividade de ego eu sou melhor nada disso ok mas tem a ver com o total domínio dominar o mercado e aí esta empresa está grande mas está muito pequena para aquilo que vai ser e aproveita o momento ok outro ponto importante que eu quero partilhar contigo é que nós sabemos não é tanto a empresa é a PLC última a Platinum World tem a ver com o plano de negócios eu quero que compreendas um ponto fundamental tá e isto é o que eu adoro tem a ver com a parte da comunidade porque nós sabemos que há vários negócios neste caso a nível mundial não importa diversos produtos não é mas aquilo que na verdade a Platinum World não é da parte do negócio mas também acima de tudo a PLC última a comunidade criou a nível mundial e eu arrisco-me a dizer que é a comunidade com mais sorriso na cara eu arrisco-me a dizer que é a comunidade com mais intensidade de visão a curto, médio e longo prazo eu arrisco-me a dizer que é na verdade o maior movimento que está a ser criado não é dizer que é o melhor é único tá e o conceito de comunidade claro que empresa sem pessoas de nada vale o mundo é igual o mundo é incrível mas tirar das pessoas do mundo ele não vale nada não é que é um facto porque o mundo é para ser usufruído quando bem feito não é bem usufruído a empresa é exatamente igual sem pessoas de nada vale mas conseguiu-se unir aqui coisas fundamentais e sem dúvida está a unir-se cada vez mais qualidade humana que sem dúvida com um propósito forte porque existe várias na parte das criptomoedas várias moedas que todas elas até têm uma comunidade mas é uma comunidade porque são doutoras na moeda e coisas ainda cada um por si e o conceito que está aqui partilhado o que o Alex criou é para que todos juntos sem experiência alguma seguimos um caminho possas confiar dizer assim João tu tens muita experiência nem pouco nem mais ou menos de experiência de muitas pessoas que estão no mercado não é esse o meu conceito também não estou preocupado com essa experiência estou apenas a seguir diretrizes estou apenas a seguir aquilo que eu acredito e a parte da comunidade é incrível outro ponto que se ligou aqui lembrando a nossa empresa não é uma empresa que vende criptomoedas que por acaso a empresa está no mercado que mais cresce de alta velocidade que já está no mercado quando as pessoas dizem a criptomoeda vai ser o futuro não vai ser o futuro já está a acontecer aproveita o futuro é que vai ser grandioso muito maior até e sem dúvida quando se tem o veículo certo a ferramenta certa a empresa certa dentro deste mercado que é o caso da PLC última tu podes realmente alavancar aquilo que tu tanto desejas e esta empresa vende tecnologia esta empresa é algo de tecnologia de ponta e um detalhe que nós vamos partilhar aqui foi mais uma ideia de louca que o Alex teve louca porque não há nada no mercado assim louca porque ele só eu não consigo entender como é que ele vai buscar estas ideias como também não consigo entender o facto como é que existe um homem com tanta visão ele salvaguarda antecipa-se as coisas possam vir a acontecer no mercado e a ferramenta que ele criou é mais uma vez para ajudar a comunidade eu não ouvi nada a forma dele comunicar ferramentas que ele criou às vezes as pessoas dizem onde é que está a coisa menos boa da empresa eu já andei à procura eu procuro tudo e não encontro nada de menos bom claro todas as empresas têm desafios porque o mercado e a vida e o mundo têm desafios logo as empresas por consequência também têm desafios mas eu não vi ainda a forma deste homem estar conectado com esta empresa com a comunidade e com o mundo só realmente preocupado com ele só realmente para benefício dele tudo o que ele queria é para benefício de uma comunidade então entende a empresa comunidade tecnologia de ponta que por acaso até estamos na indústria melhor ok de grande projeção de criptomoedas então uniu-se aqui três pilares fundamentais e quando tu conseguis compreender isto a 100% que não é assim muito difícil tu acabas por voar também três pilares fundamentais que tu podes focar é óbvio que a empresa tem as farmas tem o plano de negócios tem o cashback tem a parte do cartão crowdfunding marketplace uma carrada de coisas eu sei e vai tendo cada vez mais pilares que cada um beneficia um pouquinho de cada pilar ou muito de todos os pilares ainda há mais projetos a longo prazo nos próximos 10 anos mas se eu puder dizer-te assim olha foca em 2 mais 1 2 mais 1 tu vais ver o que é que vai acontecer nos próximos 12 meses do ano que vem tá primeiro pilar é as farmas esta é a base do negócio farmas porquê porque é produzir rendimento passivo de forma automática tá é impressionante a tecnologia que existe produzir novas moedas que trocas para a tua para o teu dinheiro local e está feito produz mais lucro para ti de forma automática cria rendimentos passivos para quem muitas vezes não entende o que é o rendimento passivo ler vai fazer-te muito bem mas porque quem não entende o que é um rendimento passivo é rendimento que te vem parar à conta ou onde tu desejares ou à tua mão sem tu estares presente sem o teu esforço isso chama-se rendimento passivo que colocas dinheiro a trabalhar para ti ou algo que te produza dinheiro que não te prevenha do teu esforço tá foi algo chama-se trabalhar de forma inteligente tá e as farmas é isso mesmo é realmente criados rendimento passivo e ajudares muitas pessoas a criar rendimento passivo também tá e este é o core business na minha opinião o core business fundamental é o pilar fundamental desta empresa que está a dar alavancagem a muitas e muitas pessoas sem experiência alguma o segundo pilar a meu ver que é surreal tá surreal eu nunca vi uma agressividade tão grande financeiramente tá mesmo ok num plano financeiro isto é o segundo pilar que é quando às vezes as pessoas dizem eu não quero fazer o plano financeiro eu quero só ficar no passivo está tudo bem na mesma mas tenta mudar ou olhar para este pilar da empresa com outro conceito que é claro poderes ajudar outras pessoas a lucrar está tudo bem na mesma tu ficar só com o lucro para ti mas pensa comigo João se eu não fizer aliás eu tenho que fazer não tens que fazer apenas são sugestões mas pensa tu estás a ocultar algo só para ti que tu podes realmente ajudar o próximo podes estar conectado não é com este segundo pilar da empresa que na minha opinião o 1 e o 2 até podem estar assim bem interlaçados não é mas tu podes olhar para o plano de carreira ou para a segunda parte da partilha de dois caminhos partilhar de forma genuína de forma natural ao teu ritmo e vai ajudando outros a produzir lucro também ok se tu produz partilha com outro ajuda ao próximo ok e há algumas pessoas não pré-julgos nem julgos nem seias agressivo quando a pessoa te diz não ou não acredito ou por aí fora é normal ok às vezes as pessoas têm essa forma de estar e de pensar vai fazendo um follow-up daqui a dois, três meses um mês mostras os teus rendimentos mostras os teus resultados do plano de negócios as transferências que fizeste mostras a tua farm presencialmente mostras à pessoa a pessoa ganha confiança e acaba por fazer a parte gira deste projeto é que eu percebo uma coisa é que dentro da nossa profissão existe um pilar que é o follow-up é o acompanhamento a outras pessoas não é e esta é a melhor é uma das ferramentas mais poderosas para fazer follow-up não precisas ter aquela agrandalidade em mostrar que está a acontecer não é que é um facto ou então podes olhar para este segundo pilar como uma carreira profissional de forma agressiva e quando eu digo agressiva é intensidade de partilha intensidade de profissionalismo envolveres-te cada vez mais aprenderes cada vez mais tudo o que é colocado nos grupos de trabalho é para estuda analisa se tu até estivesse num grupo não é de partilha de telegrama onde fossem partilhadas 800 mensagens por dia que toda a gente pudesse conversar eu até admito que se não vais lá passado uma hora ou duas se calhar terias muitas mensagens por ler mas aquilo que é colocado dentro dos grupos é informação que se calhar uma, duas, três informações diariamente às vezes uma informação duas informações que tu até se nem for lá dois, três dias que eu não te sugiro não fazer isso sugiro-te a isso diariamente é como lavar os dentes é como tomar banho é como comer vai ao grupo e absorve a informação tira meia hora ou uma hora se eu te puder dar alguma sugestão também porque às vezes as pessoas não ganham valor financeiro ou mais valor financeiro porque não fazem o que é preciso ser feito de coisas simples ao invés de não percas tempo a ver um programa ao invés de estar desculpa lá a expressão lamber o teu telefone a ver redes sociais dedica-te um pouquinho estuda mais um pouquinho envolve-te mais um pouco vê as lives vê o conteúdo vê os treinos porque vai realmente ajudar-te a preparar para que depois daqui uma semana não digas então o que é que se passa hoje então como é que eu faço agora estou a tentar fazer isto e não dá ou então como é que eu faço então porquê porque não acompanha-se informação está tudo bem está tudo bem na mesma ok porque reforço mais uma vez aquilo que tens nas tuas mãos é teu mas este plano de carreira 81% não é brincadeira não é 10 nem 30 nem 50 é 81% que tu podes receber é altamente valioso e neste segundo pilar são rendimentos imediais passivo mensalmente e o plano de negócios se tu queres dinheiro rápido hoje o plano de negócios é na verdade o pilar mais rápido e a parte interessante que agora vou partilhar o terceiro ponto ok é que estão os três interligados há aqui uma máquina de criação de valor financeiro de ajudar pessoas comuns a criarem fortunas não é falsas promessas não estou a dizer que vai acontecer também é preciso fazeres alguma coisa não é que é um facto e é um terceiro pilar reposto mais uma vez que o Alex criou é na verdade não é este o nome eu é que adotei este nome e aqui entre a liderança achámos que isto até acaba por encaixar na perfeição que é um sistema automático de literacia financeira é impressionante o que este homem criou não é a possibilidade de qualquer pessoa comum até porque existem as chamadas regras de ouro que eu vou aqui partilhar na parte do mundo das criptomoedas nos ativos ter um pouquinho de paciência não é então ao invés de nós darmos alguma formação das pessoas fazerem não é o simples ele criou um sistema automático de literacia financeira que se tu fores fazendo a curto, médio e longo prazo ok te garanto é mais um pilar que tu podes movimentar valor financeiro tá então repara só ponto importante isto tem a ver com as regras não é regras não é Rodrigues não é regras da Joana da Maria do António não é regras ok do mundo na área da criptomoeda porque o mercado neste caso financeiro nós sabemos que é volátil e sabemos que atenção farm são farms rendimento passivo plano de negócios é plano de negócios mas a empresa está colocada dentro do mundo da criptomoeda não é isto é geralmente para todas as criptomoedas mas focando aqui naquela nossa moeda mãe que é a PLCU que a meu ver é uma das moedas com mais tendência mundial ok porquê porque não é mais uma moeda é estar dentro de uma comunidade com um objetivo a diferença é ok porque é que a moeda tem muito valor não é pelo movimento não é por quantas estão produzidas não é por quantas estão no mercado tem a ver simplesmente por estar dentro de uma comunidade com um milhão 1.5 milhões e vai crescer e vai chegar aos 10 milhões e vem bem o movimento que aí vai então as regras de ouro há algumas pessoas já o sabem que é um facto comprar moedas a um preço menor ou mais baixo para vender um preço mais alto esta é a regra número 1 e para mim não é assim muito difícil de compreender a segunda é comprar e armazenar moedas pelo menos de 3 a 5 anos é um erro ou seja há pessoas que podem não compreender o que é que é ter uma carteira e aqui não tem a ver com que tu tenhas de ter moedas em outras exchanges tu podes ter as tuas PLC últimas aqui dentro do sistema e sem ter muita experiência e sem focar em outras moedas mesmo que não tenhas realmente tu com esse sistema de trabalho com a farm com o plano de negócios e com este com este sistema de automata de literacia financeira tu podes criar aqui uma pequena grande fortuna está a longo prazo mas na verdade pensa comigo o que é que é ter uma carteira de moedas tu tens moedas em várias tens investido em várias moedas se o mercado desceu ok tu tens o mesmo número de moedas lembre-te se o mercado desceu tu tens o mesmo número de moedas apenas o que aconteceu é que a carteira desvalorizou um pouco porque o mercado desceu porque o número de moedas são as mesmas espera que ele suba no desespero o que é que as pessoas fazem desceu vou vender que a geneira tremenda mas está tudo bem na mesma ok então para quem não tem experiência o Alex criou de forma automática este mesmo sistema ok depois de ser a regra ir comprando mais moedas e ir armazenando fez umas moedas compra mais um pouco vai armazenando compra mais um pouco armazenando porque dinheiro gera dinheiro ok não vender moedas a valor baixo e esperar pelo valor desejado e depois esta ainda é mais importante de todas as outras que é não negligenciar as cinco regras de ouro em nenhuma circunstância João eu tenho que saber estas regras sim de forma prática João para ter sucesso com as farms ter sucesso com o plano de negócios tem que saber estas regras não não necessitas agora aquilo que eu te vou mostrar aliás fazer o plano de negócios sou obrigado e obrigada não são sugestões nós reforçamos mais uma vez nós não somos conselheiros financeiros apenas guiamos algumas pessoas partilhamos aquilo que nós fazemos porque temos sucesso e sugerir que assim o faças também João sou obrigado de ter a minha farm carregada ou ter 10 farms ou ter-me uma farm não és obrigado nem obrigado a nada porque é lucro para ti como também aquilo que eu vou sugerir isto é voluntário cada um faz o que desejar eu vou fazer não há voto a dar porque eu quero ter algo que trabalhe para mim e cada vez mais o Alex trabalha nesse sentido o que é que é um pouquinho aqui de literacia financeira cada vez mais vamos partilhar um pouco e reforço mais uma vez vai ser literacia financeira baseada no nosso projeto baseada dentro da nossa comunidade porque sabemos que todos com o mesmo propósito fica bem mais simples mais fácil e mais duplicável e vai ser treinos nós vamos dar de sugestão reforço mais uma vez tudo o que vais ouvir tudo aquilo que vamos partilhar hoje e vamos partilhar no futuro é apenas sugestões só repara bem vê a máquina que está aqui criada lembrando que por trás da máquina são pessoas sem as pessoas a máquina não funciona mas repara bem a máquina que é importante às vezes as pessoas não compreenderem aquilo que têm nas mãos as farms produzem valor financeiro ponto claro que produzem moedas está bem mas no final produz valor financeiro o que é que se importa? Dinheiro e o plano de negócios produz dinheiro uma mensalmente se tiveres várias farms é uma farm grande é um bom valor financeiro e depois tens o plano de negócios o que é que é a literacia financeira? tu podes realmente o que tu ganhas mensalmente da farm levantar trocar pela moeda e está feito e gastar o dinheiro que tu quiseres pode até guardá-lo ok? no plano de negócios todo o dinheiro que tu ganhas podes chegar ao dashboard transferir levantar e gastar fazer tudo o que tu quiseres o dinheiro é teu está tudo bem mas o que é que é a literacia financeira? lembra-te dinheiro gera dinheiro dinheiro levantado parado é dinheiro parado ok? acaba por não valorizar as pessoas de maior sucesso no mundo está escrito e é partilhado a internet está cheia de coisas boas nesse sentido o YouTube está cheia de coisas boas os livros estão extraordinários no mercado quando nós podemos ler as pessoas de maior sucesso porque é que têm muito dinheiro? porque metem o dinheiro a trabalhar para elas ganham mais dinheiro metem mais dinheiro a trabalhar e é um efeito bola de neve que tu podes criar neste caso uma estrutura financeira para ti então dar-te aqui uma pequena sugestão aqui está neste caso o sistema automático de literacia financeira porque não pegares um pouquinho daquilo que tu ganhas as suas farms mensalmente tu é que decides uma sugestão 5% daquilo que levantas mensalmente 10% 20% 50% 80% tudo é o que tu quiseres mas porque não fazeres o teu cálculo diz assim diz-te que eu ganho com a minha farm mensal eu vou retirar 10% de 20% para colocar neste sistema automático de literacia financeira ou do plano de negócios aquilo que tu ganhas também 10% 15% 30% tu decides já sabes ter dinheiro para te dar estabilidade porque nós sabemos que quando temos boa capacidade financeira esta parte mental está maravilhosa que adormimos melhor estamos de consciência tranquila damos a quem nos rodeia coisas boas está perfeito mas reforço dinheiro parado não estou a dizer que agora todo o dinheiro que tu tens metas na máquina não é esse o sentido se quiseres faz não é esse o sentido mas literacia financeira era uma porcentagem que tu ganhas das farms do plano de negócios coloca nesse sistema automático de literacia financeira e o que é que vai acabar por acontecer de forma automática dinheiro gera dinheiro e crias maior riqueza e maior liberdade este é o conceito com quem tu compreendas três pilares fortes lembras-te farm plano de negócios tens agora esse sistema neste caso voluntário cada um faz o que já olhaste tudo é voluntário óbvio não é tudo aquilo que estás aqui a ouvir mas é um sistema que o Alex criou que é extraordinário alguns pontos que eu vou aqui partilhar agora porque agora é um conteúdo é prático e rápido não está ou seja está tudo a 100% implementado não vou esconder aqui alguns detalhes que nós todos estamos a aprender um pouco mais a empresa está a fazer tutoriais a empresa aí dá 20 a 0 eu sou apaixonado pela empresa que tem canais de YouTube em diversos idiomas e os tutoriais da empresa são surreais vídeos curtos objetivos até hoje não houve nada que eu não tenha conseguido fazer com vídeos que a empresa tem ok a empresa brevemente vai colocar vídeos para que todos sejamos e sejamos com a mente alinhada neste sentido olha bem o que é que o Alex criou rebranding renaming o que é da moeda PLC última lançou e vai lançar já está no sistema tivemos já a ver tudo a funcionar a moeda PLCU clássico vai ser a moeda PLCUC a PLCU é a mesma coisa que a PLCU clássico tudo o que a PLCU faz dentro da comunidade dentro do ecossistema fará a PLCU clássico e onde é que eu quero que tu foques na PLCU clássico para duas coisas farm não porque já temos que aflar em PLCUX mas para compras reforço neste caso a PLCUX vais comprar com PLCUC ok não esqueças isso e a taxa de gasto também será nesta moeda e vais depois com a PLCUC para entrar neste sistema aqui de poderes criar um rendimento passivo está aqui o Alex criou então vamos ter aqui neste caso uma nova home page que já existe neste caso no próprio site quando fizeres a atualização neste caso os aplicativos não já deve estar quase avançado acho que nós temos a versão 3.0 será a outra versão a seguir vais começar a ver por cor verde ok e depois dentro da Coinsbit aquele par que tu vais ver que existe agora PLCU com STT PLCU com PLCUX será a PLCUC que é a moeda PLCU clássico ok é uma nova moeda do ecossistema que vai incorporar com a PLCUX para as farms tem aqui mais detalhe técnico o porquê que isto está a acontecer porque o Alex teve a visão do tamanho do planeta Terra para ficarmos cada vez melhor para que realmente nós temos um sistema mais protegido irmos mais longe crescer muito mais rápido ter aqui uma estratégia por trás ok e porquê que este sistema porque desta moeda o porquê deste sistema ter sido criado ok da pessoa poder criar o rendimento passivo de forma automática tá e eu já passo a explicar tem a ver com o seguinte a moeda mãe da empresa é a PLCU será sempre a moeda mãe apesar que tem a PLCUX que é da farm ok e agora a PLCU Classic a PLCU é a moeda mãe uma moeda muito valiosa e existem pessoas porque se vão analisar no Coins Market Cup Coins Market Cup é o que João onde estão listadas as moedas ok todas as moedas do mundo tem ali uma neste caso um ranking abrir fora vê-se o volume vê-se detalhes sobre as moedas ok e a PLCU já fez isto começou cá em baixo bateu nos 100 mil veio cá abaixo bateu nos 100 mil e está cá em baixo cá em baixo é o que veio respirar e ainda bem porquê porque é uma boa fase também ok em relação a PLCU atenção tens as farms tens o plano que é completamente independente de isto tens a possibilidade de criares com este sistema ok de rendimento passivo uma boa uma boa um pé de meia se é assim que se possa dizer um bom acumulado de PLCUX porquê porque isto vai acontecer há aquele velho ditado não há duas entre eles esse velho ditado não existe por algum motivo e isso vai acontecer com a estrutura e com a estratégia e mental e neste caso técnica a tecnologia de ponta que o Alex tem então ainda bem ainda bem que ela está aqui porque ela também já esteve é que a questão é ai mas a moeda porque ele tem conhecimento a moeda esteve lá em cima e deixou mas isso já é a segunda vez que acontece tá e não há mal nenhum ok porque é normal produção moeda sobe que chega lá no topo que é aquela regra vende num valor compraste cá em baixo vende num valor lá mais acima e vais ganhar fortunas tá isto vai acabar por acontecer ok só de forma simples aqui em 3-4 minutos este novo sistema como disse vai haver tutoriais a explicar tudo isto de forma prática ok vai haver pacotes dentro do nosso dashboard que é simples trocas a PLCU Classic ok pela PLCU lembrando que a partir do início do ano ok será a PLCU Classic com PLCUX nas farms ok e a PLCU não vai desaparecer a PLCU está neste caso listada nas exchanges continuará e será aqui uma estratégia poderosíssima ok para tu poderes através de um sistema reforço mais uma vez trocares PLCU Classic por PLCU então de forma prática ok se tu tens por exemplo PLCUX na tua farm de lucro mensal agora queres trocar para levantar então se tu fores à Coinsbit vender PLCUX irás vender para a PLCU Classic em vez de trocares tudo de PLCU Classic para o STT é pá guarda ali 10, 15, 20% vens neste caso chama-se swap ok dentro do nosso dashboard tu fazes uma troca existem até contratos também inteligentes novamente que a moeda PLC ficará congelada e vai-te produzir muito valor financeiro a PLCU Classic neste caso uma moeda 1000 dólares e ao fazeres a troca repara bem PLCU 10 mil tá depois reforça mais uma vez traz um pouquinho mais de informação sobre isto até porque esta imagem vai-te fazer um pouquinho de confusão mas reforça lembra-se das regras 3, 4, 5 anos este swapping foi criado na verdade para ganhares economizares e multiplicares tá ganhares economizares e multiplicares depois de forma detalhada vais conseguir compreender estes ganhos vais conseguir compreender as rentabilidades é mensalmente podes também levantar os lucros mensais vais perceber a alta rentabilidade quanto mais PLCUs tu acumulares quanto mais PLCUs tu colocares dentro deste sistema ok vai fazer com que a moeda valorize-se cada vez mais o Alex foi muito inteligente neste sentido de criar este sistema e posso dizer que reforça-se mais uma vez terás aqui dois pilares mais um é dois mais um claro tens mais reforça-se tens neste caso o cashback tens as viagens que também acredito que vai ser muito poderoso e por aí fora mas focando nesta básica do negócio dois mais um neste caso a farm plano de negócios e depois uma porcentagem de literacia financeira que possas colocar dentro deste sistema vais funcionar na perfeição então para finalizar reforço-se mais uma vez terás formação sobre todo este sistema de sistema automático de literacia financeira onde vais realmente poder comprar depois PLCU são neste caso também pacotes que vais poder comprar vai ficar tudo de forma organizada como se fosse na farm fica de forma organizada quanto PLCU vai produzir quanto vais ter de rentabilidade mensal pensando sempre para longo prazo e posso dizer-te que tenta acumular o máximo de PLCU se tu conseguires ok a ideia não é agora tu ganhas compras PLCU se essa for a tua visão não precisares do valor tudo bem mas a parte de literacia financeira é não coloque-se os ovos todos dentro do MC e aproveita este movimento aproveita onde a empresa está aproveita para onde ela vai e aproveita todas as ferramentas tecnicamente como é que a farm funciona há pessoas que me perguntam assim João como é que tecnicamente a farm funciona eu gostava de ver como é que funciona o meu aplicativo e que ele está a parado eu digo eu não sei não te preocupes com esse tal está a funcionar tecnologia de ponta por duas novas moedas está feita plano de negócios porquê tudo tão automático tão rápido tão prático tecnologia de ponta ao segundo não falha sistema automático de literacia financeira sim vamos ter formação como tudo funciona aquilo é só clicar em dois três botões está feita compra está feita começa o valor fica congelado começa a produzir vais receber lucro mensal vais ter formação de como fazer os lucros que vais ter como funciona tecnicamente tudo bem queres aprender eu acredito que até vais conseguir ou não mas há algum detalhe sobre isso temos que ser expert sobre isso não esta empresa foi criada de pessoas extraordinárias para pessoas comuns como nós para que nos tornemos extraordinárias que é um facto também ok e quando eu falo extraordinário não só como pessoa não só como profissional mas também como money money porque o dinheiro é que nos traz coisas maravilhosas para ajudar a quem nos rodeia também e reforço mais uma vez faz do ano 2023 apesar que não temos aqui 10 dias do ano e muito ainda vamos trabalhar muitas conferências vamos fazer muitas muitas famas vamos ajudar a fazer mas faz do ano 2023 o teu ano aproveita as ferramentas ao máximo e como costumo dizer nós falamos isto várias vezes entre nós e eu acho que as pessoas ainda não sabem que o que vai acontecer porque só bem nem eu sei quanto mais vocês nem eu sei tá é só aproveitar a onda e aproveita na onda vou passar a palavra aqui ao Márcio bora meu querido alô alô muito boa noite a todos obrigado 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 meu irmão fantástico fantástica formação e realmente eu não sei quem é que vai dormir hoje não é nós já há dois dias que não dormimos porque realmente as coisas estão a acontecer é quando nós nós temos aquela máxima que é que é uma realidade não é se tu queres ganhar como um profissional torna-te um profissional não é e aquilo que quando nós estamos a trabalhar com uma empresa desta desta tecnologia deste profissionalismo realmente as coisas acontecem a uma velocidade muito grande e todos nós ficamos assim pá onde é que este fulano vai tirar as ideias onde é que é é impossível não é é impossível haver este tipo de ideias porque realmente as coisas acontecem a uma velocidade tão grande e a visão desta pessoa o conhecimento desta pessoa é incrível incrível mesmo muito importante tudo isto que tivemos a falar todo este novo produto vocês estão a saber em primeira mão ok em primeira mão nós tivemos a conversar sobre isso a maior parte das equipas não sabem a única que sabem são a parte de diamantes e acima que aí vocês são os privilegiados porque nós tivemos a falar e não querendo baralhar nenhuma pessoa porque eu sei que existe muita confusão agora na vossa cabeça o que é que se está a passar ok mas tudo isto é opcional ok tudo isto que foi falado é opcional se eu tenho os meus PLCUs se eu os tenho ou estou à espera que eles que a moeda vá subir não é não é essa necessidade então eu vou fazer o meu swap dentro da plataforma e ele vai trabalhar em automático para mim e em vez de ele estar parado e eu estar à espera que ele suba não ele está a trabalhar e está a subir automaticamente ok e isto é muito importante vocês terem esta noção é tudo aquilo que foi que foi falado tudo aquilo que o presidente envia para todos nós e isso é muito importante e nós agora eu João e todos os líderes vamos nos focar muito na formação de literacia financeira ok de criptomoedas porque é muito importante isso porque a maior parte das pessoas tem as cinco regras mas muitas das vezes entra em pânico ou porque a moeda está a descer ou porque aconteceu alguma coisa no mercado ou porque aconteceu isto ou aquilo pessoal sabem quantas criptomoedas foram criadas no ano passado 117 mil criptomoedas que foram criadas e que morreram no ano passado ok 117 mil é uma coisa gigantesca e quando nós temos por trás um um presidente uma pessoa que é o comandante que está à frente da empresa e que sabe realmente aquilo que está a fazer ok realmente nós sentimos-nos seguros e como disse o João e muito bem nenhum de nós que está aqui sabe aquilo que vai acontecer nenhum ok nenhum sabe o João está a viver isso as pessoas quando chegam ao patamar de diamante realmente é o primeiro degrau para a liberdade financeira pessoal porque os rendimentos são de loucos ok de loucos e isso vai acontecer com qualquer pessoa que está aqui ok e vejam vejam a parte interessante da e o profissionalismo desta empresa ok e o profissionalismo desta empresa o que vai acontecer e já foi lançado um comunicado para toda para toda a comunidade que a empresa vai ter dois dias três dias no máximo de trabalhos intensivos em que todos nós vamos ficar ou seja os nossos back office back office vão ficar em atualização e em que dias é que foram escolhidos os dias que ninguém está a fazer o negócio pode estar a falar pode estar a fazer isto ou aquilo mas não estão a fazer porque estão em família então foi escolhido dia 23 e 24 foi escolhido pela empresa para fazer essas atualizações os nossos back office vão aparecer numa cor verde ok e isso é importante nós termos toda essa noção toda esta comunicação que a empresa passa para todos nós ok em que todos estamos cientes que estamos a trabalhar com uma empresa profissional ok e que está sempre 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 com o objetivo dos seus membros nós temos vivenciado temos vivido várias reuniões de diamantes e acima com o presidente da empresa com os top líderes mundiais também da empresa está tudo fora de controle as pessoas estão super entusiasmadas com tudo o que está a acontecer nós próprios estávamos a assistir à reunião e estávamos a dizer o que é que é isto isto é algo que ninguém sonha sequer ou ninguém sonhou algum dia poder fazer isto não é ninguém poderia sonhar isto e só o nosso presidente realmente porquê porque é um dos tops mundiais da blockchain de criptomoedas e daquilo e sabe do que está a falar ok e sabe do que está a falar por isso o conselho que eu vos dou é o ano está a acabar não é estamos a acabar o ano 2022 vamos entrar em 2023 vão acontecer coisas incríveis nós já estamos a trabalhar em 2023 já há algum tempo atrás desde o eventos eu não sei se vocês já sabem que dia é o evento não sei se foi falado isso vai ser dia 4 de fevereiro ok em Portugal Lisboa depois vamos ter jantar de negócios os jantar de negócios não vai dar para todas as pessoas são limitados por isso outro conselho que eu vos dou comecem na vossa zona comecem a fazer jantar de negócios nós fizemos agora um em Aveiras um dos nossos membros tomou a liberdade de fazer um jantar de negócios posso-vos dizer que desses jantar de negócios surgiram novos membros ok que esses novos membros já fizeram a sua a sua a sua inscrição o seu registro já compraram as suas licenças ok estamos a falar que de um jantar de negócios pode sair alguém pode mudar a vossa vida por completo e tivemos a confraternizar tivemos o Alex o Alex soube desse jantar ok o presidente soube desse jantar nós ele colocou e enviou um uns parabéns para nós ok porque Portugal pessoal Portugal África Angola Moçambique toda a equipa que está envolvida posso-vos dizer que somos os mais profissionais do mundo inteiro e nós temos conhecimento disso e nós assistimos às reuniões de diamantes e apercebemos disso somos os mais profissionais somos a equipa que está a ter mais mais resultados ainda só estamos no início e pessoal arregaçem todas as mangas coloquem o vosso na vossa agenda 2023 não falhar a eventos não falhar a nenhum tipo de formação a nenhum tipo de zoom coloquem-se realmente como uns profissionais e aquilo que vai acontecer na vossa vida vai ser completamente de loucos de loucos a vossa vida vai mudar completamente do dia para a noite nós temos empresa para muitos e muitos muitos anos o que vai acontecer o que vai acontecer e o que está a acontecer constantemente é sempre para a melhoria do negócio e de cada um de nós por isso pessoal não fiquem agarrados a nada não fiquem acanhados com nada coloquem isso na vossa agenda e façam já a vossa agenda tenham sempre os vossos apontamentos o João estava a falar eu sabia o que é que ele ia falar e está aqui escrito há sempre uma palavra há sempre algo que ele disse que marcou que fez a diferença no meu raciocínio e é isso que todos têm que fazer todas as pessoas têm que fazer isso pessoal tornem-se realmente profissionais quem é que tem um curso universitário quem é que andou a estudar uma vida inteira ok quem é que teve teve como nós costumamos dizer a queimar a pestana a queimar a pestana durante anos horas sei lá semanas alguém vos ensinou a ganhar dinheiro alguém vos deu literacia financeira alguém vos disse que havia esta forma de vocês terem rendimentos não tenho quase a certeza absoluta que não independentemente do curso independentemente seja do que for ok hoje em dia nós sabemos que já existem alguns cursos para isso e agora quando nós estamos numa empresa em que o foco principal é neste momento é a literacia financeira e sabem porquê e sabem porquê que isto está a acontecer porque o presidente além do sonho que ele tem além de tudo que ele está a fazer ele está a colocar muitas e muitas pessoas milionárias muitas e muitas pessoas que nunca ganharam nada a ganharem 100 euros por dia 200 euros por dia 300 euros por dia ok agora perguntem a um diamante quanto é que ele ganha por dia ok e se a pessoa não tiver esta literacia financeira o grande probabilidade de se perder é muito grande é muito grande por isso aquilo que nós temos estado a trabalhar constantemente é para quê é para que cada vez mais pessoas cheguem a diamantes cada vez mais pessoas tenham esta liberdade cada vez mais pessoas tenham esta literacia cada vez mais as pessoas se duplique desta forma ok porque eu o João todos os líderes Peter o Filipe Alcina todas as pessoas que estão constantemente nestes zooms dedicam todo esse seu tempo para estar aqui a dar-vos formação a dar-vos inputs para o vosso negócio a dar apresentação para pessoas novas vamos dar valor a isso pessoal vamos dar valor a isso por isso é que nós às vezes temos que pensar um pouco refletir fazer uma reflexão daquilo que se passou ou que se tem passado porque é que nós não estamos a ter resultados porque é que as coisas não estão a acontecer ok temos que pensar dessa forma temos que ver temos que perguntar temos que querer saber mais sabem quantas vezes eu falo com os líderes todos os dias ok claro às vezes não é todos os dias porque estamos muito empenhados no nosso negócio a ajudar cada vez mais pessoas mas falamos montes de vezes trocamos montes de mensagens porque são pessoas tão interessadas e que querem fazer acontecer e é isso mesmo Marta os segredos de uma mente milionária a leitura é muito importante para as pessoas é muito importante se me perguntarem gostas de ler não não gosto mas lês leia porque faz-me acrescenta muito acrescenta muito muito conhecimento acrescenta muita crença acrescenta muito o querer cada vez mais ok hoje em dia os nossos objetivos já não são aqueles pequenos hoje em dia os nossos objetivos já são grandes abrir a mente expandir a mente e isso é importante isso aprende-se nos eventos isso aprende-se nas formações isso aprende-se como pessoas como o João se dedicam completamente a uma equipa e que está ali todos os dias a toda hora se calhar nem dorme muitas vezes as horas que devia dormir para estar a ajudar cada vez mais pessoas ok como todos os líderes as pessoas que estão a ter resultados fazem isso isso chama-se compromisso isso chama-se disciplina isso chama-se o querer ajudar cada vez mais pessoas o ter uma crença tão grande que há uns dias estava a falar com o João e ele estava-me estava-me a dizer a felicidade que ele tinha das pessoas que estão a ter resultados das histórias de superação de uma pessoa chegar ao pé de alguém e dizer obrigado que eu consegui comprar o microondas pessoal estes são histórias que nos são impactantes ok conseguir comprar uma máquina da roupa é algo incrível ok e essa pessoa que comprou isso vai continuar a fazer a fazer a fazer e não vai comprar isso vai comprar uma casa vai comprar isto vai comprar aquilo vai comprar e vai ter uma vida incrível como nunca nunca sonhou mas para isso é preciso o quê? Literacia financeira ok e a partir de agora é exatamente que isso nós vamos fazer este ano 2023 qualquer pessoa que está aqui pode chegar a diamante qualquer pessoa que está aqui pode mudar a vida mas tem que começar pelos básicos ok e os básicos e aquilo mais difícil já todos fizeram certo? todos fizeram todos se registaram deram o passo todos já estão a desenvolver esta atividade ok isso foi a decisão mais importante que vocês tomaram agora só têm que arrecassar as mangas falar com os vossos lidas fazer um plano de ação para aquilo que vocês querem atingir e para o ano nós vamos viajar para onde tivermos que viajar para darmos formação para ajudarmos para fazermos eventos para fazer o que for preciso para que vocês tenham realmente e sintam aquilo que está a acontecer em redor do mundo com esta empresa vamos ter o próximo evento internacional vai ser em princípio todos nós a ideia que temos é que vai ser em março não sabemos onde é que vai ser se vai ser no Dubai se vai ser onde for não interessa assim que saia a primeira coisa que temos que fazer é fazer o nosso registro é estarmos presentes porque quando nós vamos a um evento internacional nós vimos lá completamente impactados completamente loucos com uma visão incrível daquilo que vai acontecer ter a oportunidade de estar com os maiores dos maiores quando vocês se sentam numa mesa e que perguntam a uma pessoa quanto é que ele ganha e diz-vos que ganha meio milhão por mês vocês ficam quando tu perguntas à outra que está ao lado quanto é que ele ganha e ele diz que ganha trezentos mil por mês quando perguntas à outra achas que a tua mente vai ficar como? vai ficar completamente louca e vais dizer eu também quero porque eles não são mais do que eu se calhar até são mais feios se calhar até são mais baixos não interessa não interessa aquilo que a pessoa interessa é realmente aquilo que tu tens gravado dentro do teu coração e aquilo que eu tenho gravado dentro do meu coração é ajudar o maior número de pessoas a ter resultados a ter sucesso a conseguir realmente atingir os objetivos e nós falamos nisto muito, 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 muito muito e falamos nisto todos os dias ok? mas para isso tem que gravar no vosso coração e tem que fazer os básicos e estar já em todos os eventos fazer na vossa agenda escrever no papel e irem à luta e quem vos disser que não o não nunca está garantido ok? o não nunca é definitivo ok? pode ser hoje ou podia não ser o momento da pessoa mas amanhã a pessoa está-vos a ver nas redes sociais façam barulho façam stories daquilo que está a acontecer agora neste momento façam prints ok? coloquem nas redes sociais ok? a maior comunidade o maior grupo a maior formação o que for façam isso façam-se visíveis abram a vossa montra do vosso negócio eu todos os dias tenho pessoas a contactar porque todos os dias a gente faz um story faz isto faz aquilo ok? é isso abrir a porta do nosso negócio eu falo isto às vezes a algumas pessoas nós temos um negócio nas mãos e muitas pessoas olham para isto como um negócio vizinho ok? ou nem olham para isto como um negócio pessoal temos pessoas dentro da nossa equipa a ganharem 30, 40, 50 mil euros por mês terem dias de ganharem 5 mil euros num dia então isto é o quê? é um negociozinho? qual é que é a pessoa que tem um negócio tradicional que ganha esses valores? muito poucas muito poucas mesmo por isso pessoal arregaçam as mãos e dizem oh caroço eu vou conseguir ou sais da frente ou vens comigo ok? é assim que eu olho para as coisas é com esta garra com esta dedicação com este o querer ajudar o estar lá para ajudar todas as pessoas é isto e nós temos que vivenciar isto pessoal claro que isto vem com com o querer o ter o porquê bem definido isso é muito importante ok? agora olhem para isto como um negócio a sério tornem-se os profissionais graças para a rua e levantamos todos voo e vamos todos para um sítio que vocês nem nunca sonham nem vão sonhar que é aquilo que vos pode acontecer aquilo que está a acontecer à minha vida à vida da minha família à vida do João à vida do Filipe da Alcina à vida de muitas pessoas que chegaram a este patamar que muitas pessoas querem chegar e só estamos no início mas o nosso objetivo é levar todas as pessoas que estão aqui exatamente àqueles patamares a subirem de ranking a sentirem a adrenalina a sentirem a correr-vos o sangue nas veias a gravar no vosso coração e a dizer ok, agora o dinheiro para mim é importante sim mas não é o mais importante o mais importante é eu ajudar aquele fulano aquele fulano aquele fulano aquele fulano a ganhar o máximo de dinheiro possível porque quando vocês têm muito dinheiro ou começam a ganhar muito dinheiro o dinheiro deixa de ser importante o dinheiro deixa de ser um objetivo e o objetivo começa a ser algo diferente começa a ser a comunidade começa a ser a interajuda começa a ser e quando isto aconteceu comigo e aposto que acontece com o João com o Filipe com a Débora com muitas pessoas quando nós deixamos de olhar para o nosso bolso nós começamos a ganhar dinheiro e ganhar dinheiro a sério são mais de 20 mil euros por mês e pessoal ganhar mil euros em part time é muito bom ganhar dois mil é muito bom ganhar três mil é muito bom ganhar em full time cinco mil euros é fantástico não vou dizer que não mas quando nós sentimos o sabor de ganhar cinco mil euros por dia três mil euros por dia seis mil euros dez mil euros pessoal a vossa mente começa a abrir a abrir a abrir a abrir de uma forma tão grande que aquilo que vocês vão começar a fazer é quem vos disser o contrário quem chegar ao pé de vocês e vos quiser derrotar quem vocês vão estar-se a burrifar para essas pessoas e vão dizer e vão dizer ok ou queres vir comigo ou vai assistindo na montra vai-me vendo na montra e as pessoas depois vêm cá ter ok por isso o conselho que eu vos dou é exatamente esse gravem no vosso coração arregaçem as mangas e vivenciam isto e como eu costumo dizer como a gente costumava dizer no norte teus comemos é isso pessoal e olha e acima de tudo façam este negócio divertido ok é muito importante nós fazermos um negócio divertido obrigado a todos um bom natal a todos obrigado meu irmão João e obrigado a todos que estão realmente empenhados em querer fazer acontecer e se tiverem algumas perguntas estou aqui eu e o João para podermos esclarecer obrigado irmão e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL